Fala, poxinhas! Beleza? Eu sou a Ana Luísa Ramos e esse é meu canal com dicas, macetes e modelos prontos de parágrafo. Se você ainda não conhece, inscreva-se para não perder nada, porque até o Enem vou postar tudo o que é necessário para você arrasar na redação. Bom, gente, hoje eu trouxe 40 temas diferentes para vocês treinarem. Embora tenha feito esse vídeo um pouco contra a minha vontade, por quê, poxa Lulu? Eu acho que é muito mais importante vocês treinarem como se faz uma redação, o que o corretor espera de você, que é o que eu fiz em todos os meus vídeos, do que ficar se preocupando com temas e temas e temas. Eu recebo muita mensagem, poxa Lulu, faz um vídeo colocando diversos temas para a gente treinar. Poxa Luna, eu preciso que você saiba fazer uma redação e quando você sabe, realmente você não se preocupa com o tema. Mas, já que vocês me pedem tanto, eu vou atender esse pedido, afinal esse canal é de vocês, não é meu. É por isso que eu falo, me segue no Instagram, se você não me segue ainda, poxa Lulu, que direto eu pergunto o que vocês querem aqui no canal e venho atender os pedidos, porque vocês são os meus amores. Bom, trouxe 40 temas. Eu não trouxe o tema extenso como é no Enem, por quê? Porque eu acredito que possa cair esse tema principal mesmo de diversas formas diferentes. Então, é claro que se você for treinar, pense em diversas formas diferentes. Além de cair o combate do tal, maneiras para combater algo, caminhos para combater algo, a persistência de algo. Existem diversas formas de cair esse eixo temático ou o tema principal, o tema chave. Então, não ignore a frase inteiro, o tema inteiro da redação, embora eu tenha colocado bem curtinho aqui para que você possa fazer as pesquisas necessárias, para que você possa treinar. Ok? 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 Antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever, se você ainda não é inscrito, e te contar que eu tenho uma plataforma online de redação com diversos temas também, com correção detalhada modelo Enem, com vídeos exclusivos e, ó, estamos no melhor preço do ano. Eu vou deixar a descrição aqui do vídeo com o link da minha plataforma para você assinar agora e não perder a oportunidade de estudar comigo de maneira aprofundada. Você pode também tirar dúvidas ilimitadamente nos comentários dos vídeos. Então, a plataforma é perfeita, com ranking, gráficos e tudo mais, gente. Vem estudar comigo, aproveite que estamos com o melhor preço do ano. Sério, não vai ter outra oportunidade igual a essa. Bom, vamos lá então. Primeiro tema que eu trouxe aqui foi o abuso sexual infantil, tá? O segundo, a cultura do estupro. Terceiro, doação de órgãos. Quarto, escassez da água potável. Quinto, consumismo. Sexto, padrão de beleza. O outro, mobilidade urbana. Trabalho infantil. Trabalho escravo no século XXI. A dificuldade no mercado de trabalho. Analfabetismo. Discurso de ódio nas redes sociais. Transporte público. A questão do transporte público no Brasil, ó, não quero falar o tema. Vou falar só realmente o tema-chave para vocês treinarem temas diferentes, como eu falei no início do vídeo. A situação dos moradores de rua. O esporte como ferramenta de inclusão social. Depressão. Suicídio. Responsabilidade afetiva. Bullying. Esses quatro temas aqui estão muito interligados, sim, mas podem cair de formas diferentes. Por isso que eu coloquei separadamente. E um te liga a falar de outro, né? Caso caia um só, por exemplo, suicídio, é claro que você pode falar de depressão, você pode falar de responsabilidade afetiva, você pode falar de bullying. Então, coloquei separado, porque pode cair separado de verdade. Doenças. Aqui pode ser o aumento de DSTs, por exemplo, ou então o surgimento de doenças que já foram erradicadas. Tem diversas formas de cair, né? Outro. A desvalorização do professor, que eu acho um tema muito pertinente. Deveria cair, se não cair. Obesidade. Aqui pode ser infantil ou não, gente. Porque não é só a obesidade infantil que é importante ser tratada. E sim, de forma geral, tá? O uso de drogas e bebidas, não só pelos adolescentes, não só pelos menores de idade, mas também pelos maiores. Por isso que eu não quis especificar também um público-alvo. Embora o Enem, de certa forma, na maioria das vezes, busca uma minoria para tratar sobre o assunto, também que falava muito só do Brasil, mas agora a gente viu que em 2018 não abordou poder você falar do Brasil ou do mundo todo, então por isso eu não quis enfatizar tanto isso. Costume aí, acostume-se a treinar tanto com o Brasil quanto para o mundo e por aí vai. E agora? Acho que eu parei no drogas e bebidas, né? Acho que foi. Tá. Homofobia, que é um tema também pertinente. Sistema carcerário. Evasão escolar. Sedentarismo. Mais uma vez, pode ser infantil? Pode não ser infantil, né? A gente tem aqui a obesidade, como eu falei. Você pode falar do sedentarismo e não é um problema só infantil. Por isso que eu não quis especificar. Os perigos da indústria farmacêutica. Violência urbana. Questões indígenas. Temos diversos temas para tratar sobre as questões indígenas. Por isso que eu quis botar assim, para que vocês possam fazer as pesquisas de vocês. Impasses no processo de adoção. Violência no esporte. Aqui pode ser, poxa, você falar tanto dentro do esporte, a gente vira e mexe ver um jogo de futebol e os jogadores brigam lá dentro. Ou muito lá fora. Uma coisa assim, absurda. E será que o exemplo não começa de dentro do jogo? Uma coisa que deveria ser entretenimento? Virar uma violência? É uma grande influência ruim? Então, é um tema legal para ser tratado no Enem. Por que não? A questão da pirataria. Gravidez na adolescência. Violência obstétrica. Fake news. Que muita gente aposta em diversos temas, diversos anos esse tema. O conceito de família no século XXI. Má alimentação escolar. E o último, desperdício de alimentos. Gente. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Quem gostou, não esquece de curtir. E se você não é inscrito, não se inscreve no canal, tá? Beijo e até a próxima.